Outra coisa que eu queria comentar quando se faz um trabalho A Vila Pano me pediu apenas 4 coelhos Eu acho legal fazer a mais, sabe? Então eu fiz 2 coelhos a mais do que foi pedido no briefing E fiz outros detalhes a mais É melhor você dar para a pessoa mais imagens e mais opções Do que aquela coisa justa Que daí na hora deles trabalharem Eles não conseguem trabalhar com tanta liberdade Então assim, a Renata tinha me pedido 4 coelhos Esse ela não usou E as cenouras vão ser bordadas num guardanapo Os guardanapos de cenoura com os pratos com esses 5 coelhos Eu acho legal entregar assim a mais Como tudo, a gente deve fazer um pouquinho mais do que espero da gente Eu acho legal entregar a mais do que espero da gente